Tudo bem? Tudo bom? Já estamos ao vivo ainda não? Vamos, quem sabe, vamos iniciando, né? Já que estamos ao vivo. Enquanto eu providencie a parte técnica e adicionar a Clarice Kovacs, eu vou conversar cumprimentando muitas pessoas que a gente vê, uma satisfação ali, as pessoas entrando, né, ao vivo. Conseguiste adicionar a Clarice? Eu vou seguir tentando aqui, acho que a gente começa, né, que é a nossa primeira live. Então, como a mente se defende em tempos de pandemia, eu sou Alexandre de Quizes, sou psiquiatra, a doutora Patrícia e a doutora Clarice, então, são psiquiatras também integrantes da SPPA, da PRS, e são diretoras do CELG também, responsáveis pela área de cultura e comunidade, e tem como psicanálise referencial de ambas. Essa é uma iniciativa do CELG, então, mais uma iniciativa, assim como o CELGcast também, né, que a gente já tem divulgado, vocês podem acessar ele através do Spotify ou do Apple também, né, da podcast da Apple. A gente já tem três episódios ali muito legais, né. É todo um esforço adaptativo do CELG também, numa linha que nós já vínhamos trabalhando, mas que com essa situação teve um incremento de poder se conectar com os associados e também com a comunidade da melhor forma possível, que nesse momento é a distância, né. Vamos dividir, então, a nossa conversa um pouco hoje em duas partes, né. A primeira a gente vai falar sobre o panorama de como a mente humana se defende em relação a uma situação de crise, e a segunda vai ser algumas dicas sobre como lidar com uma situação como essa, né. A gente já tem bastante gente aí, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir fazendo enquanto a gente vai conversando aqui. Nós estamos vivendo uma situação, isso pode ser redundante, mas é necessário contextualizar que a gente está vivendo uma situação sem precedentes na nossa cultura. A humanidade já passou por guerras, já passou por pestes, epidemias, situações de fome, enfim. Mas nós brasileiros não tivemos, a gente não tem registro de uma situação que repercuta sobre todos nós e que tenha essa característica traumática, de um trauma. Por que de um trauma? Em esse canal, Freud já conceituou trauma como um excesso de estímulo que a mente não consegue processar. Então, essa situação, ela é excessiva para todos nós. Para alguns, pode ser de uma maneira, para outros, de outra, mas de qualquer forma, a todos e em todos os níveis, seja o país, seja as estruturas governamentais, seja a estrutura de saúde, os hospitais, seja a dispensa, a possibilidade econômica de cada família, enfim, de muitas formas, esta é uma situação excessiva não só pela ameaça, mas também pelas medidas que a gente precisa tomar. Tanto o remédio, que é o isolamento social, quanto a ameaça, os dois são excessivos. Então, é uma situação traumática e que, da mesma forma que a gente tem medidas protetivas em relação ao vírus, em relação ao corpo, a gente também tem e precisa ter medidas protetivas da mente. Também, as nossas emoções entram, são ameaçadas, o funcionamento da nossa mente é exigido de uma maneira a qual a gente não está preparado. E aí, cada um lida de um jeito diferente, né, Patrícia? Acho que eu gostaria que você comentasse um pouquinho, assim, a gente vê até governantes lidando de um jeito um país em outros, a gente ouviu falar, eu acho que nas Filipinas que o presidente falou, né, que quem saísse na rua ia ter até chance de pena de morte ou de ser alvejado, né? Atire para matar, né? Vamos dizer, na medida nós temos o que nós chamamos de mecanismos de defesa, né, que são recursos do ego para fazer frente à ansiedade, a ansiedade que tanto pode vir de fontes internas como de fontes externas e frequentemente, quer dizer, sempre essas duas interagem. Então, esta situação, ela é vivida por cada pessoa de uma maneira própria, de acordo com as experiências, com as circunstâncias, com a personalidade de cada um, a gente atribui um sentido a essa situação, né, e aciona os mecanismos de defesa. Então, um primeiro mecanismo de defesa ajuda a pensar nessa situação como uma reação ao luto, por exemplo, e a primeira fase diante de um luto é a negação. Então, é dizer, não, isso não está acontecendo, não é bem assim, não, está acontecendo lá na China, mas não vai acontecer aqui, está acontecendo lá no hospital, mas não aqui dentro da minha casa, não comigo. A gente tenta se proteger de uma ameaça e, vamos dizer, os mecanismos de defesa, eles não são negativos. Em alguma medida, a gente precisa se proteger da mesma forma que precisa se proteger do vírus, né, os mecanismos de defesa, eles existem para que nós possamos lidar com uma situação que nos ameaça, que desperta emoções perturbadoras. Então, num primeiro momento, a gente nega. É natural negar. claro que algumas pessoas negam menos, menos tempo, outras mais, outras fazem uma negação maciça, e aí é dizer que é só uma gripezinha, ou que não é nada, ou que isso é bobagem, ou que, entre aspas, só vai acometer os mais velhos, né? Quer dizer, é uma maneira de dizer essa realidade assustadora que desperta uma angústia de morte para nós mesmos, para os nossos queridos, para as nossas estruturas, para a empresa, para a atividade, enfim, é uma angústia de destruição geral, né? A primeira maneira de se proteger é dizer isso não está acontecendo, que nós chamamos de negação, né? O oposto disto é, vamos dizer, o controle onipotente, é o que esse, e vamos dizer, a gente vê esses mecanismos de defesa ocorrendo em todos os níveis, em diferentes latitudes, em diferentes instâncias, então, não é tanto uma questão de inteligência ou de grau de informação, é mais da capacidade psíquica, emocional, de tolerar o contato com algo que angustia muito, e tolerar quer dizer, poder continuar pensando, pensar, o que eu posso fazer em relação a isso, que medidas eu posso tomar, porque o controle onipotente é esse, é tirar para matar, é tomar medidas excessivas, como alguns pacientes que já têm uma tendência de obsessiva, enfim, estão tomando essas medidas de higiene respiratória a um nível enlouquecedor, né? E nesse sentido, também, entram algumas outras defesas, como a gente conversou na semana passada, sobre a questão de uma defesa um pouco em relação às fake news ou até um certo bullying que acontece, né? É, porque é uma outra, vamos dizer, a mente aciona naturalmente uma série de mecanismos, alguns mais saudáveis, que são mais protetores para a mente e outros que vão ser mais primitivos e que produzem, vamos dizer, visam, no lugar da pessoa poder tolerar a ansiedade, visa evitar a ansiedade. E uma maneira é a projeção, é a projeção, então, por exemplo, quando uma pessoa está fazendo fake news terroríficas, já existe uma situação que é por demais assustadora, perigosa, excessiva. Quer dizer, que necessidade haveria de criar um pavor ainda maior? Mas, além dos interesses políticos que possam estar subjacentes a esses movimentos todos e de lutas de poder entre diferentes partes que tem a ver com a dissociação, que também vamos, quem sabe, falar mais adiante, tem também uma, isso atende a uma necessidade de dar num outro o pavor para que eu não sinta. No momento que eu estou numa posição de estar inventando uma situação que eu sei que é mentirosa, mas que vai aterrorizar os outros, é como se o pavor, o medo, a ameaça saísse de mim e fosse colocada e, portanto, a pessoa se livra dessa ansiedade, mas de uma forma que é falsa e que é danosa, não só para a pessoa como para a sociedade clara. Como se fosse um irmão mais velho também, os irmãos mais novos, isso acontece nas crianças, né? Exatamente, como se fosse um irmão mais velho ou nas escolas também, é um bullying em que o aspecto frágil, ameaçado, pulasse para outra pessoa e fica lá localizado e coloca o sujeito numa posição de poder e controle falso, claro, né? Sim. Eu mencionei a dissociação porque também está na projeção e no controle, a dissociação é quando se separa em dois grupos, né? E fica como se fossem, no lugar de termos um inimigo comum que ameaça a todos e diante do qual estamos todos em alguma medida impotentes ou pelo menos com uma insuficiência de recursos para que a gente possa se sentir seguro e tranquilo se criam como um grenal, né? Como o time dos a culpa é dos chineses, a culpa é deste partido ou do outro, é de um ministro, é de um do governo, é da oposição, é, né? a necessidade de criar ou um bode expiatório ou grupos que então ficam brigando como se o problema fosse aquele outro e não o problema real que temos que enfrentar, né? Pode estar próximo da gente, né? Seguindo, falando sobre os memes e o humor também em relação aos mecanismos de defesa. A gente vai também falar um pouquinho sobre dicas, sobre recomendações, né? De como cuidar da mente, a rotina, também coisas, algumas dicas que elas vão nos ajudar e nos dar para a gente poder continuar tentando sobreviver a esse período de quarentena e a esse período que está todo mundo em casa, né? Tentando lidar com as suas questões. A gente está tentando aí sobreviver também a tecnologia, que pode nos ajudar, mas às vezes acaba também tendo seus empecilhos, né? Então, a gente tenta como recomendações também cuidar da nossa mente, né? A gente estava falando um pouquinho sobre os fake news e como é difícil a gente lidar com às vezes informações falsas, né? Que podem deixar a gente mais ansioso e nesse sentido seria um mecanismo de defesa das pessoas que não conseguem lidar muito e até acabam sendo de uma forma sádicas, né? Com mecanismos um pouco primitivos, enfim. O que eu gostaria que elas falassem um pouco também seria sobre a questão do humor e dos memes também, né? Que a gente acaba também no Brasil usando bastante e são mecanismos de defesa que nos auxiliam, aliviam até um pouco passar por um momento como a gente tem passado, mas também de certa forma acabam às vezes sendo mecanismos maníacos, enfim. De uma forma que a gente acaba negando também a realidade, né? E a gente estava também comentando sobre a dificuldade. A gente lembrou um pouco numa conversa prévia sobre a dificuldade nossa como seres humanos de passar por um momento difícil. A gente lembrou da questão dos campos de concentração, enfim. Nossa dificuldade muitas vezes de se manter como humano, né? Quando a gente passa por uma situação traumática, difícil, lá eles tiveram um racionamento de comida e muitas vezes acabavam não auxiliando as outras pessoas em função da sua própria sobrevivência, né? Então, a sua pele acaba sendo uma forma de a nossa marca, a nossa proteção, a nossa defesa, né? A gente está tentando proteger agora com máscaras e usando álcool e a nossa conversa aqui é centrada na questão de como a nossa mente também se protege e como a gente pode lidar de uma forma mais saudável, enfim, com as pessoas que estão próximas e convivendo com a gente, né? A gente também tem um outro ponto interessante que é o cerceamento dos direitos também e o quanto a gente está abrindo mão como direitos que a democracia nos permite, né? O ir e vir e o direito de expressão, enfim, e que a gente não está conseguindo exercer de uma forma plena em função de estar vivendo no momento de ter que abrir mão disso em prol da proteção do outro, né? Isso também acaba nos gerando uma angústia, mas a gente está fazendo o melhor possível e o ideal ser se a gente pudesse estar transmitindo isso presencialmente, né? Com talvez menos dificuldades, né? De estar com elas presentes aqui, mas em função disso a gente está tentando transpor essas barreiras e uma delas é a tecnologia que nos auxilia, enfim, tem auxiliado bastante e a gente tenta que uma das recomendações então é a gente poder fazer telefonemas para as pessoas, né? Fazer chamadas de vídeo com as pessoas próximas, né? A gente tentar manter os nossos vínculos e tentar manter também uma rotina que nos permita a gente levar a vida ainda como não ficar o dia inteiro usando pijamas, enfim, tentar ter uma estrutura de um dia teoricamente normal para a gente conseguir levar uma vida um pouco melhor, né? A gente também tenta que as pessoas possam ter confiança, né? Aumentar a esperança, aumentar a confiança e ter mensagens que possam ser positivas, enfim, a gente buscar essa ajuda mútua. E uma das ideias também que foi o que a gente comentou é de a gente buscar medidas de altruísmo também, né? Ajudar o próximo, né? A gente tentar ter algumas medidas em casa também de diversão, prazer. Aí. parece, parece que eu contei. Nós estamos tendo que improvisar e usar recursos que nós não estávamos habituados e isto corresponde a esse enorme esforço que cada um está fazendo tanto em termos individuais, emocionais, internos, quanto de recursos práticos, objetivos, quanto a sociedade como um todo. E um dos aspectos interessantes e bonitos dessa, vamos ver se é possível achar e é importante que a gente procure ver a beleza que existe, que é esse movimento no sentido do cuidado com o outro, do compartilhamento, de buscar, ajudar, de se tornar útil, que é algo que é um fenômeno que está se observando em todos os lugares, seja as pessoas que estão fazendo máscaras em casa pra distribuir pra lares, enfim, que estão participando de correntes pra fornecer alimentos e roupas, agora vem o nosso inverno aí que vai tornar bem importante que a gente faça uma revisão em casa de tudo que a gente pode compartilhar, porque que a gente na mesma medida que a gente procure que a gente se dê conta que as pessoas não têm condições, não é só em termos econômicos que nós vivemos numa sociedade muito desigual, também em termos emocionais, as pessoas têm diferentes recursos, umas precisam ser mais apoiadas, mais amparadas, então, ativamente, é, ver, cuidar de si e ver aqueles à nossa volta, é, isso, é, 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 de apoiar os pequenos negócios locais, a nossa rede de fornecedores, de negócios, enfim, essa, isso faz, faz bem, da mesma forma que nós estamos aqui fazendo esse esforço para se comunicar com, com as pessoas e, e partilhar e tentar pensar o que está acontecendo, que isso nos permite ter uma sensação de utilidade, de, de poder fazer alguma coisa em relação, sair da, da impotência, da inércia, de estar intimidado num, como se fosse num canto, esperando o tsunami chegar, com medo, isso nos permite e é, muito importante, também, para a nossa saúde, para a saúde mental de cada um, são, mecanismos, é, importante porque isso tem subjacente uma atitude de confiança, de esperança, que não é uma negação da gravidade do que está ocorrendo, é assim, é uma atitude, vamos dizer, não de fugir, mas de enfrentar, de ver o que que é possível fazer para que, e quem sabe, depois, que no momento a gente está tão atropelado pela situação, que é muito difícil pensar, pensar o significado disso, processar de uma forma mais subjetiva, a gente está se ajudando a sobreviver e a diminuir o tamanho do impacto desta onda, né? nós vamos depois, certamente, tentar processar o trauma, essa situação excessiva, e desconhecida, inédita, que não, com a qual a gente não sabe como lidar, depois nós vamos, vamos dizer, pensar, e quem sabe a humanidade vai poder evoluir a partir disso, vai poder revisar desde coisas mais simples e primárias, como, por exemplo, essa etiqueta respiratória, que chama, enfim, os cuidados de higiene, a gente está sendo forçado a perceber que tem um mundo invisível que pode ser muito ameaçador, que não pode ser desconsiderado, já houve alertas anteriores, seja, tem a matéria do Bill Gates, houve um filme contágio que descreve essa situação que a gente está vivendo, mas isso era como se fosse uma série distópica a qual nós assistíamos e não como algo real para o que nós, como humanidade, precisaríamos nos preparar. Um outro aspecto que talvez a gente possa evoluir nesse sentido é importante manter a esperança, a confiança e o apoio mútuo é que fica bastante claro que não que se todos não estiverem razoavelmente cuidados com saúde para todos, com condições de higiene, com alimentação, com educação, com informação. Basta ter um mercado num local distante com práticas de higiene medievais para que toda a humanidade fique em risco. Então, fica muito claro como nós somos um só nesse minúsculo planeta na galáxia que nós habitamos. A gente vai ter que aprender a pensar de uma forma conjunta e mais realista saindo da onipotência que as nossas muitas realizações humanas têm permitido. então a nossa onipotência e a nossa sensação de centro do mundo que está sendo vamos dizer bastante questionada. É um vírus microscópico e tira o ser humano desse antropocentrismo aí como se nós pudéssemos controlar a natureza enfim a gente vai ter que por um lado baixar bola e levar em conta a nossa fragilidade a necessidade de nos unirmos e isso da esperança está junto com o humor que é o poder é uma outra maneira de lidar que é poder bastante madura assim que é poder levar em conta a nossa realidade miserável nesse momento e tentar brincar com ela aí dessa situação que naquele momento nos retira um pouco dessa posição pequena e ameaçada e alivia a pressão que a gente está vivendo nós temos também a racionalização e a cada dia a gente está nesse esforço de dar conta de uma situação que é nova que é inusitada e nesse sentido eu quero mencionar uma ação que em muitos meios está se dando e no meio da psiquiatria da psicoterapia da psicanálise dos terapeutas de diferentes correntes as associações que nos reúnem fizeram uma ação conjunta e vocês podem ver nas redes sociais do centro de estudos Luiz Guedes da sociedade psicanalítica da sociedade psicanalítica de Porto Alegre da associação de psiquiatria do Rio Grande do Sul e de N instituições que estão oferecendo atendimento gratuito não é um tratamento é um atendimento de crise é uma oportunidade de escuta de poder para pessoas que estão isoladas que estão angustiadas e esse é um um dos mecanismos protetores é poder buscar ajuda se precisa evitar o isolamento procurar falar se a pessoa pode falar com o terapeuta ótimo se a pessoa não tem recursos não tem terapia tem essa rede de atendimento psíquico que essas instituições e que está nas redes sociais do CELG e que as pessoas podem acessar também os muitos profissionais de saúde que estão na linha de frente dessa batalha que também tem um canal específico de apoio porque também esses profissionais estão submetidos a essa situação excessiva então buscar ajuda oferecer ajuda evitar o isolamento buscar falar sobre o que a pessoa está sentindo que é o que nós estamos sentindo essa noção de que a gente está diante de algo que ninguém tira de letra ninguém tira de letra alguém pode estar enfim ter uma casa confortável para estar ou não ter mas de qualquer forma em todos os aspectos envolvidos todos nós estamos privados no mínimo da nossa rotina e a rotina tem um caráter estruturante que é muito visível nas crianças as crianças pequenas então se a gente altera a rotina a gente sabe que a criança fica enfim mais chorosa não se alimenta direito enfim nós adultos também precisamos da rotina e contamos com a rotina como um elemento estruturante e que nos nos estrutura emocionalmente então nós estamos ameaçados com medo sem confinados em diferentes contextos em maior ou menor espaço em melhor ou pior companhia ou sem companhia com medos específicos os os atendimentos médicos e outros interrompidos ou de difícil acesso com medo da situação de ameaça à segurança então nesse momento é uma a gente buscar um ponto ótimo que não é o da negação da realidade mas que também não é o do estimular ou alimentar o pânico o medo o pavor um pensamento negativista de que enfim que vai coisas horríveis vão acontecer quer dizer nesse momento eu me lembro que eu disse no início que a gente nunca passou por nada parecido nós aqui no Brasil nessa dimensão mas uma experiência mais próxima é a da segunda guerra mundial durante cinco anos o mundo ficou em guerra e em alguns países passaram esse período todo não eram vírus eram bombas mas todas essas outras questões de paralisação em alguma medida da estrutura da sociedade de ameaça e vamos dizer nós somos também resilientes né nós seres humanos e a sociedade e a cultura também tem uma capacidade de resistir e de sobreviver de se adaptar que é essa nossa live é um exemplo disso com todas as falhas e limitações de forma a que a gente não só tenha mais chance de sobreviver mas também de que a gente possa pensar processar esses acontecimentos para que a gente possa crescer a partir dessa experiência porque o crescimento emocional ele se dá na medida em que a gente pode processar as experiências e isso enfim é também uma oportunidade que aí vem aquele ditado popular que diz que o que não mata engorda né aliás esse é um outro risco que a gente está ameaçado tanto de fome né alguns muitos muitos quanto outros nesse período de inatividade enfim a obesidade também é uma patologia também aumenta a morbidade então essa situação ela é tão paradoxal que ela ameaça por todos os lados e ao mesmo tempo a gente precisa ter todas aquelas medidas de evitar fake news quer dizer buscar ter uma crítica discriminal que é falso que é verdadeiro buscar se informar da realidade mas não se deixar invadir e ficar enfim imobilizado porque a ameaça é grande não há nenhuma dúvida disso mas temos que ficar em casa temos que tentar achatar a curva temos que tentar fazer com que enfim menos pessoas venham a precisar de respiradores etc mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar as medidas que nos protegem emocionalmente porque a saúde emocional ela está tão ameaçada quanto a física quanto a saúde física uma outra um outro ponto que eu acho importante no caso de estar sendo ouvido é é se tem uma qualidade que a gente precisa estimular e buscar nesse momento é exercitar a tolerância a paciência essa situação ela ela é maior do que nós e as coisas não vão ser não estão sendo e não tem como ser do jeito que nós gostaríamos o que seria o desejável enfim então nós estamos confinados então exercitar a paciência a tolerância conosco com nós próprios com os outros seja os nossos familiares que às vezes os nossos conhecidos os nossos vizinhos enfim a sociedade os líderes esse limite entre em que momento a gente pode deve intervir e e o quanto a gente pode e deve tolerar relevar isso nos nos protege emocionalmente de desgastes que possam ser enfim desnecessários nesse momento é como se fosse uma trégua né uma trégua de outras questões porque nesse momento a gente tem um objetivo comum que é sobreviver e sobreviver da forma mais menos danosa para nós mesmos para os nossos com os quais nós nos relacionamos e para a nossa sociedade para a nossa comunidade e buscar contribuir como eu disse é é algo que nos faz bem emocionalmente né quem sabe ficamos por aqui essa foi a primeira live do CELG com todas as limitações dificuldades inexperiência mas com uma enorme vontade do centro de estudos Luiz Guedes de se fazer presente de contribuir nós já temos o CELG cast que tem episódios já muito interessantes enfim a vontade e a tentativa é de se fazer presente e de contribuir nesse esforço coletivo que toda a sociedade está envolvida então tomara que tenha sido enfim que vocês tenham achado interessante que a gente tenha podido contribuir nesse momento fiquem em casa se cuidem e cuidemos nós todos para que isto passe no menor tempo possível e tendo causado menos danos possíveis tanto em todos os sentidos incluindo o dano emocional dos adultos e das crianças que estão expostos dos mais velhos enfim de todos nós que estamos expostos nessa situação mas então um grande abraço a todos e até a próxima que certamente vai ser organizada para a Clarice poder falar e o Alexandre também poder participar mais tá bom tchau 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 tchau